Olá, me chamo Elisa, sou aluna do curso de Agronomia da Universidade de Brasília. Vou apresentar esse projeto de iniciação científica, intitulado como Avaliação do Valor Energético para Ovinos da Silagem de Milho Inoculado em Quantitivos Naturais. A produção de silagem vem ganhando destaque devido a sua composição bromatológica, que é favorável, e a determinação do ponto de silagem para garantir uma qualidade nutricional, é determinada pelo teor da matéria seca, que varia entre 30% a 35%. A silagem de milho é obtida através da conservação via fermentação anaeróbica de toda a planta de milho. A cultivar escolhida foi a AgroSérie 79,8, e ela foi escolhida devido ao atendimento aos requisitos de qualidade e ao teor de matéria seca, que é favorável à fermentação ideal. Foi utilizado nesse experimento o ativo comercial AMU, que é composto por uma mistura de micro-organismos, como leveduras e bactérias aciduláticas. Elas promovem um processo de fermentação antioxidante benéfica, que acelera a decomposição da matéria orgânica e mantém um equilíbrio de flora microbiana dominante. O experimento foi realizado no Centro de Manejo de Ovinos, na Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília, e o objetivo foi avaliar a composição química e a digestibilidade do amido da silagem, após o tratamento com aditivo. O milho foi colhido quando os grãos estavam no estágio farináceo duro, moído e tratado com aditivo nas seguintes concentrações, 0,2% e 0,5% de matéria natural. A silagem de milho foi utilizada em silada, em sacos de 30 quilos, com 4 repetições por tratamento durante 30 dias. Após os 30 dias, os filos foram abertos e fornecidos. Foram selecionados 6 ovinos adultos, todos castrados e machos, que foram alojados em galas de metabolismo. O experimento foi delineado com um ensaio de quadrado latino incompleto, com dois animais por tratamento e dois períodos experimentais. Todos os animais receberam uma dieta de 150 gramas de concentrado por dia, contendo 13% de proteína bruta. O resultado foi que o consumo de matéria seca da silagem aumentou de acordo com o aumento das concentrações do aditivo, com médias entre 610 a 773 gramas de matéria seca por animal no dia. Para as concentrações, 0,2 e 0,5%. A adição do aditivo não influenciou nos teores de DMT da silagem, com média entre 64,42%. A digestibilidade do amido também não foi influenciada pelos tratamentos com média de 68,2%, sendo que o teor médio do amido da silagem foi de 16,1%. Concluímos que as doses crescentes do aditivo resultaram em diminuição das perdas por fermentação no silo, com correlação positiva de acordo com a equação de regressão. A inclusão do aditivo até o nível de 0,5% da matéria natural não melhorou o valor energético da silagem, entretanto diminuiu as perdas durante o processo fermentativo. Os resultados sugerem que a inoculação da silagem com o M1 pode ser uma estratégia promissora para melhorar o consumo de matéria seca por ovinos em confinamento. E além disso, a influência do aditivo na qualidade da silagem foi que a redução dos teores de FDN e FDA pode contribuir para melhorar a eficiência da digestão e, consequentemente, o desempenho dos ovinos. Muito obrigada!